Mason, passe por baixo, Harry Jones aparece o giro, sai a cesta, pisa mas não mudou sua maneira de bloquear. Harry Jones, direto pra cima, por baixo, passe, contado Fuller, Fuller contra o Sturtega, briga boa. E olha aí o Jones, final deste primeiro tempo, segundo período de jogo. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra 3 do Russell, deu pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra 3 do Russell, deu pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra 3 do Russell, deu pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Barão Davis, deixando com o David Wesley, Jones aparece, tentativa pra sentir que essa bola não ia entrar. Obrigado.